Olá, meu nome é Dani, do canal Vira Virou Portugal. Você sabe o que é uma freguesia? E os termos utilizados para imóveis aqui em Portugal? Pois bem, hoje eu vou tentar abranger o máximo possível deste assunto, sobre imóveis em Portugal. Espero que vocês gostem e me acompanhem. Vamos lá? Primeiro de tudo, eu quero falar com os inscritos aqui de Portugal. Eu sei que para vocês, os termos, este assunto, vocês já conhecem, vocês são daqui, já estão mais habituados. Porém, para os brasileiros, as diferenças são imensas. Então, por este motivo, eu resolvi fazer este vídeo, tá bom? Então, a primeira coisa a falar é uma definição geral do que seriam distritos, conselhos e freguesias. Distrito nada mais é do que um estado. Então, vamos pegar sempre como São Paulo, o estado de São Paulo, tá bom? Então, distrito é o equivalente a estado. Conselho é o município, a cidade. E aqui, a Câmara Municipal seria o correspondente à prefeitura, tá bom? Já a freguesia, o que seria freguesia? Muita gente acha que é bairro, mas não. Freguesia é um conjunto de bairros. Tanto que você tem aqui um órgão que chama Junta da Freguesia. Isso seria o correspondente a uma subprefeitura lá no Brasil. Um exemplo também. Eu morava num bairro chamado Perdizes, lá em São Paulo. Quando eu tinha qualquer problema na minha casa, eu tinha que ir à subprefeitura da Lapa, que era um bairro e abrangia todos aqueles bairros. Acho que deu para entender mais ou menos. Então, hoje eu não vou falar sobre certificação energética, tá bom? Que a gente já falou antes, então vamos direto ao que interessa. Quais os tipos de habitação que tem aqui? Os principais, claro. Nós temos as moradias, que seriam as casas e os apartamentos. Que aqui, eles são definidos, eles são classificados em T0, T1, T2 e por aí vai. As moradias aqui podem estar, podem ser moradias em Umbanda, que é o correspondente à moradia geminada lá no Brasil. Casas juntinhas. E moradia isolada, que são aquelas que são, tem o muro e tudo, mas elas não tem nada. Elas são isoladas do vizinho. Elas não tem contato direto com o vizinho, tá bom? Então, para os apartamentos, nós temos a definição T0, T1, T2. O que seria T1, T2, T3? E vocês veem tantos anúncios. Tem a ver com a quantidade de quartos. Então, T1, um quarto. T2, dois quartos. E por aí vai. T0 seria um kitnet, quando você tem a sala conjugada ao quarto, tá? E aqui em Portugal, você também vai encontrar alguns anúncios com um exemplo. T2 mais um. O que quer dizer isso? São dois apartamentos mais um anexo. Por exemplo, um sótão, que foi, que pode ser utilizado também como um quarto. Tá? Então, é um anexo a mais, além dos dois quartos. Em anúncios, vocês podem reparar também que em apartamentos, eles falam, ah, apartamento res do chão. É um térreo. Tá? E você também vai encontrar alguns apartamentos do primeiro andar, que eles têm uma área externa, como se fosse um terraço um pouco maior. Diferente, né? Alguns não, só tem a varanda, ou nem tem a varanda. E alguns têm esse terraço maior. Bom, seria então um apartamento, as divisões de um apartamento padrão aqui em Portugal. Vamos falar de aquecimento. Aquecimento pode ter uma lareira, pode ser um aquecimento a gás, aquecimento solar, ou pode ter os dois conjugados, como aqui na minha casa, nessa foto que vocês estão vendo. Tá? Gás e solar. E as divisões em si, como é que são? Começando pela porta de entrada, que a maioria das vezes ela é reforçada, você vai ter um hall, a casa de banho, que aqui tem umas características muito interessantes. Casa de banho, geralmente não tem janelas, não há ralo e o interruptor fica do lado de fora. Você tem a sala, os quartos e a cozinha é muito interessante, porque ela é integrada com uma área de serviço. Então, você não tem tanque, você não tem uma lavanderia, não tem. Tá? Tô até colocando a foto daqui do meu apartamento, porque é bem diferente mesmo. Certo? Garagem, alguns apartamentos não tem, então as pessoas deixam na rua, outros tem com área delimitada e alguns vão ter a garagem fechada com porta elétrica. Como eu estou mostrando aqui, que é o caso do nosso. Uma outra área que pode ou não ter é a chamada arrecadação, que é um depósito, onde você guarda as suas coisas, fica lá embaixo, na área da garagem e você tem uma porta, você tem uma área reservada para você deixar as suas coisas que você não usa. No caso aqui, vocês estão vendo a foto, a gente deixa as malas, tudo que não for usar, deixa ali. Agora, para encerrar, a única coisa a dizer é que, caso você tenha interesse em comprar um imóvel, alugar, financiar, adquirir um imóvel da banca, que quer dizer, é um imóvel comercializado por um banco, para todas essas situações você tem que ter o NIF, que é o Número de Identificação Fiscal. Você não precisa morar em Portugal para comprar um imóvel, mas você é obrigado a ter o NIF, tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham gostado, eu tentei abranger ao máximo possível este assunto. Claro, deve ter faltado muita coisa, se vocês tiverem algo a acrescentar, por favor, coloquem aqui nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado e, se gostaram, já sabem, deem o like e se inscrevam no canal, até a próxima, tchau!